Música Vivemos uma realidade de alta pressão de pragas. Música Muita resistência, impactos climáticos adversos, o que dificulta cada vez mais o manejo no campo. Nos cafezais, o controle da broca e do bicho mineiro tem desafiado os cafeicultores. São as principais pragas da cultura e que podem devastar lavouras inteiras. Os cafezais representam quase 75% das perdas no cafezal. Tem trabalhos que mostram que se eu tiver 100% de grãos brocados, eu já estou perdendo 20% no peso. Ou seja, eu já estou perdendo 20% em produtividade. O nível mínimo de ataque de broca já vai depreciar demais para o preço que será pago para aquele café que o produtor está oferecendo para o mercado. O bicho mineiro, que é uma praga, que tem causado muita desfolha nas lavouras, tirando o potencial produtivo a cada safra que a gente vai passando. A broca do café é um inseto que causa grandes prejuízos. Pode diminuir até 32% da produção de uma lavoura. E afeta não só o volume, mas também a qualidade dos grãos. A infestação pode ocorrer em todas as fases do fruto. Uma praga que causa prejuízos tanto na parte quantitativa, diminuindo a produtividade, e principalmente na parte qualitativa. A dor vem no bolso, porque o produtor é muito lesado na hora de vender esse produto. Sabemos que esse desafio é enorme, independente de onde o produtor de café esteja. Seja no Arápica, seja no Conilon, pequeno produtor ou grande produtor. O bicho mineiro é um desafio exclusivo da cafeicultura. A praga tem um ciclo que é de difícil controle. A mariposa, que tem hábitos noturnos, escolhe o clima mais ameno para fazer as revoadas. Ela deposita os ovos nas folhas que rapidamente eclodem. Quando as lagartas saem, elas se alimentam aqui mesmo, abrem crateras e jogam no chão uma das portas de entrada da produtividade. E é aí que também começa a maior infestação da praga. Com folhas no chão, elas se fortalecem. Saem novas mariposas, que vão subir novamente para recomeçar o ciclo de destruição de até 40% da produção. O produtor com muita dificuldade de manusear, de fazer o manejo nessa lavoura. E, consequentemente, nós precisamos de ferramentas muito potentes e com longo período residual de controle para a gente garantir maior comodidade e performance de controle ao longo do ano agrícola. A eficiência é urgente. Isso porque o ciclo é rápido. Em apenas 14 dias, pode contar com 300 mil mariposas. Somadas ao poder de gerar prejuízos, o bicho mineiro e a broca ainda contam com um reforço no time das pragas do café, o ácaro. Ele pode somar mais de 10% de perdas na produção do cafeiro. O mercado de café ganha uma nova tecnologia capaz de combater com muita eficiência a broca e o bicho mineiro. Além de trazer outros benefícios, gera alívio para os cafeicultores. É o Joyner, que surgiu depois de muita ciência e pesquisa. A inovação, por ser uma molécula nova no mercado, um princípio ativo novo, e a gente sabe que ele não tem nenhum tipo de resistência, por ser uma molécula que age por contato e ingestão, e isso faz com que essa molécula tenha um amplo espectro de controle das pragas, tendo um longo efeito residual na cultura do café. Ela é de um grupo químico novo, então ela é do grupo 30 do Iraque. Essa molécula é antagonista do receptor GABA, então ela age na região do GABA, na praga. Ela vem sendo desenvolvida desde 2014. Normalmente, as empresas demoram 10, 12 anos para desenvolver uma molécula. A Singenta, a gente conseguiu desenvolver essa molécula e trazer para o mercado em 8 anos. Uma molécula, eu acredito que inédita, né? Por ser um novo ingrediente ativo, um novo modo de ação, tenho certeza que ela tem um controle em cima de pragas em outro patamar. O novo ativo, além do combate às pragas, proporciona um resultado em vigor e até crescimento vegetativo. O produto está trazendo um espectro de controle muito grande, ou seja, controlando o bicho mineiro, mas controlando o broca, controlando o ácaro, controlando lagartas desfoliadoras, assim como o que tem mais chamado a atenção. É o longo período residual. No próximo episódio, vamos mostrar como a ciência e a tecnologia criaram uma nova molécula para o manejo de um amplo espectro de pragas, insetos que hoje encontraram resistência aos produtos disponíveis no mercado. Uso Agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.